O que você penteou o cabelo, por que, urubu? Porque ontem penteou, hoje ela já levando que é a lesma. Meu Deus do céu! O que você penteou o cabelo, por que, urubu? O que você penteou o cabelo, por que, urubu? O que você penteou o cabelo, por que, urubu? O movimento não para. Atenção, os ônibus da cidade de São Paulo, em São Paulo, 11 grandes tropias cruzam o capital, levando para o litoral, entre Lua e Estados Unidos de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Mesmo os ônibus legalizados acabam deixando passageiros pelas estradas antes de chegar no testigo final. Foi o caso do Daniel, vindo de Maridão Preto, Cidade, o primeiro local hoje, por causa do aumento de gás de Covid-19. O ano de Leão Preto, alguém que for, se sentava de um vídeo, o mesmo ocorrendo com passageiros vindo de outra cidade. E aí 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 E aí